A gente tem que voltar lá, não tem não? Acho que é bom, né? Tinha que ver o filme lá. Tinha que botar a televisão. Mestre, eu quero ver o que é essa substância aí. Você chega e você... Porque ele jogou a mochila assim, né? Dá um teste de ciências pra mim aí. Ah, eu já tô ali na mesa também, eu quero dar uma investigada nessa mesa. Será que tem alguma coisa aqui, Dara? E eu só olho pra mesa. 30, 30. Nossa. Cannabis, também conhecida por vários nomes populares, como marihuana, se refere a várias drogas psicoativas e medicamentos derivados de plantas do gênero Cannabis. Farmacologicamente, o principal custo todo. O Chico pegando psicoativa. O Lírio, chega perto e dá um tapa na mão do Chico pra cair o negócio no chão. Para, Lírio! Que porra é essa? A gente já conversou sobre isso. Tá querendo parecer aquele merda? Eu aponto o skate. E eu de bolha na mesa. Eu pego tudo assim, eu vou pra van. Puta que pariu! Chico, caralho! Ok. Chico, depois vem aqui. Tá bom. Eu boto embaixo, bem escondidinho, numa gaveta, assim. Bem secreta. Embaixo do banco, a van tem um banco. Que já tá cheia. Que é tipo aqueles de ônibus. Vai ser foder, velho. Vai ser foda. É tipo aqueles bancos de ônibus que sobem. Atrás desse banco tem meio que uma caixinha escondida. O Chico pega aquela caixinha, abre e bota os pacotes ali. Fecha, tranca. Boa ele de novo.